Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui pra fazer um convite muito especial. Dia 27 agora de dezembro, no final do ano, nós tivemos a ideia de fazer a terceira Ruivo Live Show Agora Só Gospel. Convidamos 20 grandes nomes da música gospel de Sorocaba, entre igreja católica, evangélica, várias denominações num único palco. Vai ser demais! A produção musical é do musicista talentoso Julinho Paz. Julinho, você nesse piano maravilhoso. Qual é o nível dos nossos cantores? Altíssimo nível, Alex. Tudo ao vivo? Tudo ao vivo, com um quarteto de cordas, altíssimo nível, tudo escolhido com muito carinho. Algo inusitado no Brasil? Inusitado. Que maravilha! Toca pra gente, menino! Vai ser assim uma dinâmica maravilhosa. Eu quero reunir o povo das pessoas espiritualistas, pessoas que creem em Deus, as pessoas que gostam de ouvir músicas religiosas. Só músicas que marcaram o coração, a memória das pessoas. E vocês vão conferir grandes nomes. Entre eles, vamos lá! Padre Paulo! Tu és meu grande tesouro Tu que me dá... Carlos Magno Elias Melo Nada se compara Meu Deus Abriu os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor Estame Matias Quando na dor, na tentação Quero agarrar-me em tuas mãos Em qualquer decisão João Bastos E como o alto é o céu Tua misericórdia sem fim Leone Sena Pastor Elias Santos Lucas Diniz Lucas Diniz Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo tempo és bom As meninas Manuela e Valentini Mark Black Padre Miguel Ângelo Se você não vê brilho Nos olhos do seu filho E com sua família Você briga toda hora Paulo Montavani Só tu és santo Santo, santo, santo Sende Sena Taís Jamili Lucas Alves Tua voz em mim Eu clamo A voz Tu és bem-vindo Aqui O quarteto Cultos Vocal Aline Godoy Nicole Salomão Fabrizio Andresani Muralhas Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Praz-nos para sombras Escala montanha Priscila Castro Gente, é dia 27 A partir das 4 horas da tarde E fica o convite Pra você assinar agora O meu canal Alex Ruivo No Youtube Compartilhe esse vídeo Com os amigos Com os familiares E venha fazer parte Vocês vão curtir Os maiores sucessos Da música gospel Dos últimos 30 anos Vozes maravilhosas Com grandes músicos Tudo ao vivo Tudo feito com muito amor E carinho pra vocês Que Deus abençoe cada um E que Jesus esteja com a gente Nessa live Pra poder levar Gratidão Palavras de superação Alegria Sorriso Carisma Empatia Pelo próximo Nessa grande live Que tem um patrocínio Exclusivo da ACM A maior indústria Inovadora De área de banhos Do Brasil Prazer ter você Na nossa companhia A partir de agora E eu espero vocês Dia 27 Às 4 da tarde Amém